Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo indo pro parque, então bora lá. O dia começou de eu acordando com o despertador. Eu tava meio cansada porque ontem era sexta e eu dormi um pouquinho tarde. Então eu fui acordar meus irmãos porque nesse dia eu queria levar eles pro parque. É um parque de diversões na verdade, tem muitas coisas super legais. Aí eu acordei o Mike, que é meu irmão, e a minha irmã Milena. Eles não sabiam que a gente ia pro parque de diversões, então era tudo uma surpresa. Aí eu troquei a Milena, coloquei essa jardineirazinha e eu coloquei um moletom no Mike. Aí eu fui me trocar também, né, porque eu não vou ficar de pijama. Aí eu coloquei esse vestidinho e essa bolsinha, gente. Aí eu também peguei minha carteira, né, porque lá tem umas lojinhas e dá pra comprar algumas coisas. Aí eu pentei meu cabelo, passei um perfume, coloquei essa minha presilha de florzinha que eu amo, gente. Eu tava super animada. E aí eu fui descer pra escovar os dentes junto com as crianças. Com meus irmãos, na verdade. Aí eu fui, né, passei pela sala e tal. Aí eu coloquei, gente, minha carteira no chão mesmo, tá? Isso foi o erro, ignorem. E aí eu dei a escovinha pra todo mundo e aí todo mundo foi escovar os dentes. Inclusive eu, a Milena e o Mike. Aí o Mike tava escovando o dentinho dele, Milena também, eu também. Aí depois eu fui enxergar a minha boca e todo mundo fez a mesma coisa, gente. Nesse dia, tava mais quentinho, tava uns 22 graus. Então ia dar pra passear, gente, porque o parque de diversões, ele é todo aberto. Aí a gente lavou o rosto também, secou tudo bonitinho. E aí a gente foi tomar o nosso café da manhã. Gente, quem viu o nosso outro vídeo sabe que as crianças e eu também amamos pão. Então é óbvio que no café da manhã eu ia ter pão, gente. Mas nem sempre elas comem, porque muito pão também faz mal. Aí eu também fui esquentar um pouco o achocolatado. Que ele já vem pronto, gente, porque daí não precisa fazer, eu acho bem prático. As crianças também estavam super felizes, porque... Porque elas sabiam que a gente ia fazer alguma coisa de diferente hoje, mas não sabia que a gente ia pro parque. Aí, gente, o parque não é, tipo, bem pertinho de casa. Então a gente foi a pé mesmo. A gente tomou o achocolatado e as crianças comeram o pão delas. E o meu também, eu fui comer o meu também. A gente achou uma delícia, gente, porque a gente ama esse pão. Porque, eu não sei, gente, ele é muito bom, muito bom. A gente comprou uma padaria que também é do lado de casa. Aí, né, gente, que eu não posso sair com as crianças sozinhas e tal. Aí eu fui avisar a minha mãe e meu pai que a gente tava saindo. Eu avisei que a gente ia pro parque de diversões. E as crianças souberam, nós ficaram super felizes, os meus pais também deixaram. Então a gente foi. Aí eu fui descer no elevador, né. Porque a minha casa tem dois andares, gente. A gente escolheu outro elevador em vez de escada. Aí a gente foi abrir a porta e aí a gente saiu. Foi, acho que, uns 10 minutos de caminhada, gente. Não foi muita coisa, não. Tava todo mundo super animado e eu também. Chegando, a gente atravessou por essa alavanca. E tava todo mundo muito feliz, gente. Tem música, é muito legal esse lugar. Recomendo muito pra vocês irem. E tem muita coisa legal, gente. Eu acho a coisa mais fofa do mundo também. Muito legal. E aí, gente, o Mike, ele viu esse balão jogado no chão. E pegou, gente. Eu fiquei um pouco assustada porque eu nem sabia o que era direito. Mas é um balão. Mas aí, gente, eu expliquei pra ele que era pra colocar o balão onde ele tava porque depois eu ia comprar uma coisa pra eles. Por isso que eu trouxe a carteira. O Mike concordou super. A Milena também. Eles estavam super felizes que eles também iam comprar alguma coisa. E aí a gente atravessou essa parte que é a lojinha. Que no final a gente vai passar nada e comprar alguma coisa. Então, gente, espera aí até o final. Gente, olha o mico que a gente passou. A gente pensou que esse elevador era um brinquedo. E aí a gente estava todo mundo curioso, né? É porque eu não pesquisei sobre direito esse parque. Aí a gente pensou que era um brinquedo que subia, ou descia, mexia e tal. Mas, gente, não era um brinquedo. Ele era o elevador do parque. Mas a gente estava super feliz pensando que era um brinquedo e também a fila estava vazia, diferente dos outros. Nem tinha fila, né? Porque todo mundo sabia que era um elevador. E a gente entrou, gente. A gente foi e estava todo mundo morrendo de medo, com uma cara de medo. Mas não precisava ter medo porque era um elevador do parque. Olha, gente, a nossa cara de assustados. A Milena e o Mike estavam super assustados. Gente, a gente foi e a gente ficou tão aliviado porque a gente pensou que esse brinquedo ia ser bem radical. Mas, na verdade, era só o elevador do parque. Então, gente, foi um mico que a gente passou. Bom, mas agora a gente vai num brinquedo de verdade. É. Gente, olha que legal. Esse mini playground que é tipo um parquinho que tem. E nele tem muitas coisas legais. E, gente, sim, tem uma montanha russa. A gente nunca foi em uma e a gente queria muito ir. Então, a gente decidiu ir, sim. A gente foi. Por dia 13, em cada carrinho, o moço deixou. Então, a gente foi nesse caranguejo. Ou seria verde azul. Não sei. Um verde água, né, gente? A gente comprou pra repetir duas vezes. Então, a gente fez duas vezes esse trajeto. E é super legal, gente. Não dá medo. Ele é super calminho. Eu amei. Aí é a segunda vez que a gente tá indo porque a gente gostou muito e a gente pagou pra ir duas vezes. Gente, os trilhos eram rosas. E eu amei, gente. Porque o tema todo do parque é de fundo do mar. É uma coisa mais marinha. E eu achei muito legal esse moço, gente. Fantasiado de tubarão. Não sei, gente. Eu achei muito engraçado. As crianças viram esse playground e quiseram brincar. E eu acabei deixando, né, gente? Era um dia mais leve e tal. Era sábado e também ia ter feriado. Então, a gente ia emendar. Então, eu deixei elas brincando. Aí, eles escorregaram. Eles gostaram muito e acharam muito engraçado, gente. Aí, a gente foi pro lado e viu essa máquina de brinquedos, gente. E, nossa, as crianças, elas amam essas máquinas. E, gente, eu não sei vocês, mas eu acho tão difícil de pegar esses brinquedos. Mas, olha, a gente tentou e conseguiu pegar. E vocês vão ver qual que a gente pegou. Bom, a Milena, ela falou que queria estrela. Então, eu ia pegar a estrela pra ela. Só que o Mike foi lá e falou que queria o polvinho, que era o polvinho azul. Aí, a garra foi pro lado. Só que a Milena ficou brava porque ela não queria. Então, gente, eu falei que a gente ia pegar os dois brinquedos e não precisava brigar. E aí, no final, todo mundo ficou feliz, gente. É, o Mike ficou meio bravo também. Mas, depois, passou, gente. Foi só um negócio de momento. Aí, eu fui ver, né, se tava pegando. E, gente, consegui pegar de primeiro o polvo. Nossa, fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque nem sempre eu consigo pegar e é bem difícil, gente. Bem difícil. E, gente, descobri que quem queria o polvinho era a Milena. Aí, o Mike começou a chorar. E aí, eu falei Calma, eu vou pegar a estrelinha pra você também. Tentar, pelo menos, né, gente? Porque é bem difícil. E, cada vez, pra tentar brincar nesse brinquedo aí foi, acho que, 20 reais. Foi meu carinho, viu, gente? Aí, eu peguei a estrelinha do mar pro Mike. Ele ficou super feliz. A Milena também amou. E, gente, se você assistiu até aqui, deixa o seu like pra saber que você tá até aqui assistindo meu vídeo. Olha isso, gente. Que brinquedo legal. Ele é as conchas e elas ficam girando. Tipo, girando. Muito legal. Muito legal. Aí, a gente ficou um tempinho nesse brinquedo e a gente amou, gente, porque foi muito legal. E também toca uma musiquinha super legal de Dariel porque é coisa do mar, né, gente? Aí, começou a tocar a musiquinha da Ariel. Aí, a gente saiu do brinquedo e foi dar uma passeadinha, né? Acabou, gente, que a gente decidiu voltar pra casa porque já tava meio tarde e as crianças ficaram meio tristes por isso. mas eu fui comprar alguma coisa pra elas alguma coisa aí tipo de objetos porque eu falei que a gente ia poder comprar. Elas tinham pegou o urso mas eu falei que podia. Gente, aí a gente começou a testar os óculos e tava muito engraçado, gente porque era um óculos mais diferente do outro um parecia de natação gente, foi muito engraçado muito engraçado até que eu visse alguns de ET, gente e eu coloquei as crianças se assustaram porque elas acharam que era de verdade mas eu falei que era mentira, tá, gente? As crianças estavam super felizes e aí eu deixei elas comprar aqueles óculos que elas queriam. Coloquei o óculos pra assustá-las de novo mas elas nem estavam ligando mais. O Mike ele gostou muito desse boné e a Milena gostou dessa tiara então eu comprei pra eles. Aí eu dei dinheiro né, pro moço gente, porque não era de graça bem que podia ser, né? Aí eu dei dinheiro e as crianças estavam super felizes com os brinquedinhos novos delas elas amaram. Gente, nessa hora aí era já umas sete horas então já tava escurinho e as crianças estavam morrendo de sono. Aí os nossos pais estavam esperando a gente na sala porque a gente falou que ia voltar mais ou menos nesse horário então eu não podia enrolar mais. A gente chegou em casa com a chave deixei a chave aí, coloquei a carteirinha e aí eu chamei as crianças pra vir falar com nossos pais. Aí eu falei com a minha mãe falei com o meu pai todo mundo ficou super animado porque foi muito legal e é também a primeira vez que eu saio com as crianças porque nunca saio assim sabe? Aí a gente ficou todo mundo junto assistindo uma televisinha com sono porque depois tomou no banho e dormiu. Então gente espero que tenham gostado do vídeo deixe muito like pra me ajudar e aí até o próximo vídeo tchau